O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira uma elevação de 0,75 ponto nos juros básicos, o maior aumento em 28 anos para combater a inflação desenfreada no país. Com o aumento, o terceiro seguido aplicado pelo Fed desde março, a taxa básica de juros na maior economia do mundo subiu para o patamar de 1,5% para 1,75%. Em comunicado divulgado após a reunião de dois dias em que foi definido o aumento, o Conselho de Governadores do Fed também disse que espera voltar a elevar os juros e que continuará a reduzir sua carteira de dívida do governo americano. Esta foi a maior alta na taxa desde 1994 no governo de Bill Clinton e quando o Fed era comandado por Alan Greenspan. O Comitê de Mercado Aberto do Fed está fortemente comprometido com o objetivo de devolver a inflação para o patamar de 2%, disse o BC americano. Na última medição, divulgada na semana passada, a inflação nos Estados Unidos em maio atingiu o maior nível em 40 anos, com 8,6% impulsionada principalmente pelo aumento acentuado dos preços da energia. Música Música